Bom dia, alegria! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, um vídeo que foi muito pedido por sinal. Eu fiz aqui a primeira parte desse vídeo falando quais foram as motos mais roubadas e furtadas do ano de 2022, pra você já se preparar pra 2023. E lá naquela lista a gente contemplou mais as motos de baixa cilindrada, que são realmente as motos que mais são roubadas e furtadas hoje no estado de São Paulo. E vocês pediram muito aqui a lista das motos de média e alta cilindrada, também mais guisadas, de 2022. E é isso que eu trouxe pra vocês no vídeo de hoje. Se você é novo por aqui e não me conhece, muito prazer! Eu sou a Dai e comando esse canal que fala de moto e viagem, que são dois assuntos que a gente ama. Então se você também curte esses assuntos, já se inscreve no canal, ativa as notificações e vem fazer parte dessa família você também. E roubo e furto de moto é um assunto que a gente não gosta nem de ouvir falar, não é mesmo? Mas é um assunto que precisa ser abordado, precisa ser explanado, justamente porque o índice de roubo, furto de motos, eles afetam não simplesmente, sei lá, as estatísticas de segurança do estado, mas afetam diretamente o seu bolso. Quando você vai comprar uma peça da moto ou quando você vai fazer o seguro da sua moto, fazer o seguro da sua moto, enfim, ele vai afetar diretamente nisso. Então sim, a gente precisa saber quais são as motos mais visadas, justamente porque às vezes esse fator pode ser decisivo na compra da sua moto. Inclusive, já vale lembrar que se você está querendo comprar a sua moto e quer contar o seu seguro antes, ou já tem a moto, já tem seguro, mas ai, não estou contente com a minha corretora, quero mudar, eu já vou indicar para vocês a BNP Futuros Seguros. Com a BNP você tem o melhor atendimento, eles fazem toda essa consultoria, até mesmo antes de você comprar a sua moto, justamente para você se preparar já antes de comprar ou para te ajudar na decisão entre uma moto e outra pelo valor do seguro. Inclusive, se você precisar efetivamente do seguro, se acontecer da sua moto ser roubada, furtada ou se você precisar de assistência técnica, a BNP vai te oferecer sempre o melhor atendimento. Eles não vão ser aquela seguradora que vai te deixar na mão, aquela corretora que você precisou hoje, daqui uns três meses eles vão te retornar. Não, é tudo na hora. Inclusive, para mostrar para vocês que é na hora, eu vou deixar o site da BNP, é claro, mas eu vou deixar o WhatsApp direto do Renan, para vocês nem precisarem ficar passando por site, e-mail e tal. Vocês vão falar direto com o Renan no WhatsApp e ali vocês vão poder pedir o orçamento do seguro da sua moto. O link está aqui na descrição desse vídeo. Em primeiro lugar, abrindo a nossa lista com 313 ocorrências em 2022, a gente tem a Honda CB500X, que é uma moto tão gostosa para viajar, uma moto que já tem review dela aqui no canal, por sinal. Tem vídeo mostrando o que mudou nessa versão nova. E é uma moto incrível, uma moto muito gostosa para viajar, até se você quer levar garupa, enfim. Ela é toda assim, ela se encaixa perfeitamente para você viajar e também para você que vai usar a moto para trabalhar. Ela faz um misto legal aí dos dois mundos. É uma crossover incrível e ela vai começar ali já liderando a primeira posição. Eu acho interessante porque assim, as motos mais furtadas da nossa lista anterior foram Honda. E dessa nossa lista atual aqui, a gente tem até uma variedade de marcas, mas ainda a grande maioria é de motos Honda. Justamente porque a Honda lidera o mercado de motociclismo aqui do Brasil, então é natural. Se vende mais motos de uma marca, tem mais chances, né? É estatístico, isso é diretamente proporcional. Ter mais chances de ter motos roubadas ou furtadas daquela marca, né? Então é natural, vocês vão ver muita Honda por aqui ainda. Mas o produto é bom, o produto vende bastante e é por isso que tem tanto por aí, né? Tanto que no segundo lugar, a gente tem também uma Honda. A gente tem a Hornet, a Honda CB600F com 147 furtos ou roubos, né? Com 147 ocorrências em 2022. Um dado muito legal, um dado muito... muito legal, não. Não é nada legal. Mas um dado bem interessante é que a gente percebe que assim, os modelos de motos mais potentes, né? Seja para carro, seja para moto mesmo, que contemplam essas listas de roubos e furtos, elas são sempre para usar em outros roubos, em outros furtos. Então, por exemplo, uma Hornet, além de infelizmente ser usada também para ostentação, ela também é usada para cometer outros delitos, porque ela é um veículo mais rápido. Então é uma pena, né? Porque esses veículos acabam sendo mais usados por conta disso, por conta da praticidade, da velocidade, enfim, tudo isso, né? Que a gente acaba escolhendo com tanto carinho na nossa moto para alguém simplesmente levar. Meu, é muito triste isso. Bom, mas continuando, em terceiro e quarto lugar a gente tem dobradinha de BMW. Em terceiro lugar a gente tem a F650GS com 129 roubos ou furtos. E em quarto lugar a F800GS com 128 roubos ou furtos. Duas big trails incríveis, duas big trails muito gostosas de pilotar. E duas big trails que, contrariando o que muita gente fala, Ah, mas roubam Honda porque a peça da Honda é barata. A peça da BMW não é barata. A manutenção da BMW não é barata. E a gente tem aí dobradinha de BMW justamente para contradizer isso. Inclusive essa questão de a gente falar de peças e roubos é uma questão legal para a gente levantar nesse tipo de vídeo. Porque se você, meu pequeno campunhoto, você não. Você não. Porque você que é meu seguidor, você que é inscrito aqui do canal, eu sei que é uma pessoa de boa índole que jamais faria isso. Mas você que caiu nesse vídeo de paraquedas, se você alguma vez na sua vida cogitou em comprar alguma peça que seja de procedência duvidosa para a sua moto, você contribuiu para que essa lista acontecesse. O que é uma pena. Às vezes a pessoa quer economizar e ela acaba comprando uma peça sem procedência, sem nota fiscal. O que acaba alimentando esse mercado. Se você precisa trocar alguma peça da sua moto e não tem condições de comprar uma peça original, busca peças paralelas no mercado brasileiro. A gente tem fabricantes muito bons no mercado brasileiro. Inclusive a Melk, o grupo Melk que eu represento, eles têm peças incríveis. Mas são peças fabricadas no Brasil que se assemelham muito às originais. E assim como eles, tem muitas outras empresas que fazem esses produtos de qualidade. Alimentando o mercado nacional, alimentando o mercado de procedência, você contribui para que essa lista diminua cada vez mais. Passado aqui meu momento de consciência, de conscientização, a gente tem em quinto lugar a Kawasaki Versys 650 com 95 roubos ou furtos, com 95 ocorrências em 2022. E aí logo em seguida a gente tem a Triumph Tiger 1200, que são duas motos, aliás, a gente tem ali uma, duas, três, quatro, cinco motos até agora e a gente está na metade da lista, está passando da metade da lista, mas a gente tem cinco motos que são usadas para viajar, que são usadas para o conforto da viagem. E aí que entra uma outra dica, uma outra questão dessa pesquisa, que as estatísticas apontam que a maioria dos roubos e furtos aconteceram com pessoas que estavam passeando de fim de semana e novamente eu falo para vocês, eles aconteceram à noite, a grande maioria deles. Então, muito cuidado se você vai viajar com a sua moto, principalmente se você tem uma dessas motos mais visadas, evita, se programa para você evitar rodar com ela à noite. É uma pena que a gente tenha que se adequar, né, para essa realidade, mas é melhor assim do que a gente correr o risco de ter a nossa moto levada, furtada ou pior, porque moto a gente ainda recupera, a gente tem a assistência da BNP Seguros e a gente acaba recuperando essa moto, recuperando esse veículo ou reavendo dinheiro, enfim, mas o pior é quando a nossa vida está em jogo, então não vale a pena esse risco, então tenta se programar para voltar mais cedo, para não correr o risco de pilotar com a sua moto à noite. Em sétimo lugar a gente tem a Yamaha XJ6N com 72 ocorrências, a XJ6 também é uma moto que ela é bastante visada e uma moto muito gostosa, que é uma pena que a Yamaha não fabrique mais, inclusive tem review dela aqui no canal, tá, eu vou deixar linkado para vocês conferirem, mas ela está aí entre as motos que acabam sendo levadas justamente para ajudar em outras ocorrências, né, acredito eu. depois em oitavo lugar a gente volta para a BMW, para a BMW R1250GS, que é uma big trail também muito confortável, que muita gente usa para longas viagens, e ela chega aí na nossa lista com 69 ocorrências, e também com 69 ocorrências a gente tem em nono lugar a MT07. então está ali ó, BMW Honda Yamaha, BMW Honda Yamaha, nessa nossa lista é triste, mas é real, e aí para finalizar a gente tem mais uma Honda, uma Honda muito confortável, que é a Honda NC 750X com 68 ocorrências. então podem perceber que a maioria dessas motos são big trail, a maioria dessas motos são motos até crossover, né, que são usadas para viagem, a Versys inclusive não estava na lista, e além dela ter entrado na lista, ela já subiu ali entre as 5 primeiras, então é realmente uma pena, e sem xingamentos, sem ofensas, eu quero que vocês deixem aqui nos comentários a opinião de vocês a respeito disso, se vocês têm seguro na moto de vocês, se vocês já sofreram ou conhecem alguém que sofreram a ação desses criminosos, conta aqui para mim nos comentários, e não esquece de clicar depois no link aqui, chamar o Renan no WhatsApp, porque realmente a gente luta tanto para a gente conseguir realizar o sonho de viajar com a nossa moto, realizar o sonho da gente poder rodar por aí com a moto dos nossos sonhos, não é justo que alguém leve ela da gente e ninguém tome providência, com a BNP Futuro você consegue ter essa tranquilidade, ter essa calma a mais aí para você pilotar, para você realmente curtir a liberdade que é o mundo das duas rodas. A gente se vê no próximo vídeo, fiquem com Deus, um super beijo, e esse vídeo termina em 3, 2, 1.